Fala players! Trazendo hoje um jogo de gato para celular, Cat Simulator. Já deixa o like? Se inscreve aí para nós conhecermos os novos games. Eita! Olha o tamanho do pulo desse gato, velho. Isso é um canguru, filhão. Vou jogar aqui meio livremente, dar uma explorada aqui. Olha um rato. Vem para o X1, ratão. Esse rato é o maior forte, velho. Mouse Food. Comi o rato. Dá para comer o outro também? Banque enche minha vida. Tá legal. Olha um ovo. Dá para comer o ovo com casca. Esse gato aqui está morrendo de fome, velho. Vamos subir aqui na caixa. Olha... Cara... Que gato sinistro. Eu acho que aqui não tem mais... Parece que tem alguma coisa ali na janela. Que isso? Que isso? Tem que achar 30 bolas dessa aparentemente. Eita... Eu queria ter pulado aqui direto, mas não deu não. Talvez até dá. Eu que não consegui mesmo, né? Aí... Caramba... Tem uma ali em cima do poço. Tá, aqui em cima... Deu. Deu para subir. Ah, dá para ir meio escondidinho. Uma aranha. Esse gato mata aranha. Esse gato mata aranha. Comer o ovo aqui. Comida grátis. Tá, tem mais moeda ali. Tem um coelho ali. Vamos tentar ir devagarzinho atrás dele. O senhor não me viu não, né? Olha só, demos um dano a mais nele aí. Viu que ia morrer, ele resolveu revidar. Ih, chegou outro para ajudar aqui, velho. Vou ter que correr. Sai fora, coelho. Tem um ratão ali, ó. Mano, será que esse coelho está me seguindo ainda? Meu Deus. Meu Deus, meu medo é esse. Não. Puxa, agora eu tenho que encher minha vida, né? Vamos comer essa maçã aqui. Alguém me viu, velho. Corre. Até cogumelo a gente vai comer. Ih, era um cogumelo envenenado. Droga. Legal, um jogo legal. Então é isso, players. Esse foi Cat Simulator. Um jogo de gato aí. Para celular, um jogo onde você é um gato. Aparentemente numa fazenda. Eu não... É isso. Então é isso. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.